Não me deixe sair do teu jardim Pois tu me resgatou E como noiva me aceitas Meus sonhos pra te dou Meu futuro é teu Só não me deixe sair Do teu jardim Não me deixe sair Do teu jardim Pois tu me resgatou E como noiva me aceitas Meus sonhos pra te dou Meu futuro é teu Que este amor nunca se vá E quero ter a ti Por completo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não me deixe sair Do teu jardim Do teu jardim Do teu jardim Não me deixe sair do teu jardim Do teu jardim As vestes que me deixe Do teu jardim E como noiva me deixe sair do teu jardim Te esperando Do teu jardim 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 Do teu jardim